Fala pessoal, beleza? Se liga aí, com apenas um clique, 13 dólares é o que a gente vai ganhar utilizando esse novo aplicativo, tá? Vamos fazer prova de saque, pessoal? E eu vou te mostrar aqui com riqueza de detalhes como funciona. A gente vai dar apenas um clique e vai faturar 13 dólares, tá? Quase 100 reais, utilizando um aplicativo 100% grátis. Antes da gente fazer aqui a prova de saque com apenas um clique, eu quero te convidar a acessar o aplicativo através do link da descrição, tá? Então, o primeiro link da descrição logo aqui embaixo desse vídeo e também o primeiro comentário fixado. Lá vai ter o acesso oficial do aplicativo que paga dólares para você. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos lá. Aqui, ó, vou dar o primeiro clique, pessoal, aqui, ó, nessa opção, ó. Foi feito com sucesso, né? Demos apenas um clique aqui, já foi completado com sucesso. E agora, pessoal, a gente vai vir aqui nessa opção, ó, de Home. Vou clicar em White Draw, ó. Logo em seguida, você percebe que temos 13 USDT, ou seja, 13 dólares, tá? Vamos colocar aqui no dólar hoje, ó, rapidamente, para que você possa perceber o valor de 13 dólares no dia de hoje, tá, pessoal? R$66,00 com apenas um clique. Vamos voltar aqui, vamos sacar logo esses 13 dólares para a gente mostrar a prova de saque, tá? Lembrando, mais uma vez, que o link para você participar e acessar está aí na descrição, tá, pessoal? Vamos entrar aqui na nossa conta da Binance, ó, notificação zerada, né? A gente vai mandar aqui, vai aparecer a notificação como prova de saque. E eu vou clicar aqui, pessoal, copiar o endereço da minha carteira, utilizando a rede Tron, tá? Vamos voltar aqui, ó, vamos colar o endereço e aqui a gente vai digitar 13 dólares, tá? Você também pode transferir direto para o banco, tá, pessoal? Mas a gente utiliza aqui o SDT, beleza? Vamos clicar em Confirme, ó, rapidamente, né? Será pago aí mais uma quantia de 13 dólares. Tá aqui, ó, White Draw feito com sucesso. Isso significa que a gente já lucrou 13 dólares com apenas um clique, mais de 66 reais. Isso sim, é verdade, é possível e você também pode ganhar, tá, pessoal? Feito isso, você precisa saber fazer a configuração completa, né? Para que você possa ganhar aqui renda passiva em dólares, pessoal. E nesse vídeo a gente vai te mostrar tudo isso, tá? Então a gente fez a prova de saque, agora dentro de alguns instantes vai aparecer a notificação aqui e a gente vai mostrar para você o depósito realizado com sucesso, tá? Vamos voltar aqui, pessoal, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como que faz o cadastro, tá? Então você vai clicar aí no link da descrição. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu sair do aplicativo. E aqui, pessoal, acessando o link da descrição, você precisa preencher o e-mail, criar uma senha de acesso, né, repetir essa senha. Aqui vai estar o código de convite, ó. Você pode colocar o meu código aí e tal. Vou deixar na descrição e também fixado aqui na tela por alguns segundos para que você possa incluir aqui, tá, pessoal? Feito isso, você vai ganhar um bônus surpresa. Eu não vou te falar qual é esse bônus. Você precisa cadastrar através do link e também colocar o código que está aí na tela do computador, beleza? Feito isso, vamos entrar aqui no aplicativo. Agora eu vou te mostrar qual é a configuração completa, tá, pessoal? Deixa eu entrar aqui rapidamente no aplicativo novamente, ó. Aqui de início, ele vai te dar algumas explicações, né, aonde você se registra e ganha 58 SDT, tá? Isso aqui é um presente para você, que vai acessar através do link da descrição. E aí, pessoal, você pode conferir algumas informações importantes aqui na tela inicial. Feito isso, clica aqui, ó. Ele vai aparecer para você uma roda, né, para você ganhar alguns bônus a mais aqui. Todos esses bônus são em dólar. É importante que você entenda isso, tá, pessoal? Você vai clicar aqui, ó. Ela vai girar e você pode ganhar aqui o SDT, né, muitos dólares, tá? Eu ganhei praticamente aqui, pessoal, 50 centavos de USDT, ó. Significa que eu tenho algum saldo a mais aqui, beleza? Se eu clicar novamente, não dá, tá? É uma vez por dia, beleza? Vamos entrar na Binance, a notificação está aqui, ó, recebida, tá? Então, a prova de saque, ó, bem aqui no seu cantinho, ó, depósito feito com sucesso. Significa que a gente ganhou 13 dólares com apenas um clique. Se eu atualizar aqui a página, pessoal, você também vai perceber muito bem que aqui embaixo, ó, depósitos recentes na nossa conta oficial da Binance, tem aqui, ó, completado, né, 13 dólares. Tá aqui, ó, valor do depósito, 13 dólares, exatamente agora, tá, pessoal? A gente acabou de sacar aqui do aplicativo com apenas um clique, beleza? Vamos aqui na opção agora da configuração completa, tá? Primeiro passo importante e essencial. Você precisa clicar no link da descrição para você ter o acesso ao aplicativo oficial, tá, pessoal? Que é esse daqui, ó. Logo em seguida, você vai ter as missões, né, que vão aparecer aqui para você. Você precisa completar com apenas um clique e você terá aqui comissões que pagam até 13 dólares, tá? Aqui na opção de VIP, ó, é uma das opções importantes e fundamentais para que você possa entender, tá, pessoal? Então, aqui tem VIP 1 ao VIP 10, tá? A VIP 10, pessoal, você de fato pode considerar valores muito altos, desorbitantes, você esquece, tá? Você precisa optar aqui pelo VIP 1 ou VIP 2. Esses daqui são os mais acessíveis e também são os que realmente estão funcionando, beleza? Então, veja bem, o VIP 1, ele te paga uma comissão de 2 dólares por dia, né? Na verdade, a cada 15 horas você recebe 2 dólares. O VIP 2, você recebe, pessoal, 13 dólares a cada 15 horas com apenas um clique, igual eu fiz no início do vídeo. Você também consegue fazer, mas você precisa desbloquear essa opção. Para você desbloquear, você vai clicar nessa opção aqui, ó, azulzinho, tá? Ela vai estar bem aqui embaixo, ó. Aí você vai clicar aqui, que é essa daqui, ó, com o endereço do aplicativo. O que significa isso daqui? Você precisa desbloquear essa opção para que você tenha a sua rentabilidade em dólar, tá? Como que funciona? Você vai copiar o endereço aqui da carteira do aplicativo. Aí, utilizando a rede TRC20, o SDT, você vai na Binance, pessoal, e aqui, ó, Você clica em Fiat Spot, tá? Você precisa fazer um pequeno depósito no aplicativo, tá, pessoal? Você vai clicar aqui em Saque, ó. E aí, de fato, o valor mínimo para você desbloquear qualquer opção, né? Você precisa depositar pelo menos 10 USDT. Então, vamos clicar aqui, eu vou te mostrar como funciona. Você cola o endereço do aplicativo. Aqui na rede, você seleciona TRC20, tá? E aqui você coloca pelo menos 11 USDT, que é o valor lá para você desbloquear as opções para você ganhar os seus dólares com apenas um clique, tá, pessoal? Aí, feito isso, você clica em Saque, ó. Você pode utilizar o Otexender também, tá? Desde que você utilize a rede TRON e utilize lá o endereço da carteira corretamente do aplicativo. Clica aqui em Continuar, ó, para você fazer aqui o investimento. Você clica em Recarga Completa. E aí, dentro de 3 minutos, no máximo, vai aparecer para você o desbloqueio da opção, que nesse caso aqui a gente desbloqueou o VIP 2, tá, pessoal? Com uma rentabilidade de 13 dólares por dia, cerca de R$66,00 no dia de hoje, que vale esses 13 dólares. É o que a gente ganha a cada 15 horas utilizando esse aplicativo. O link vai estar na descrição para que você possa participar, tá, pessoal? Prova de saque efetuada com sucesso. Se a gente entrar aqui, por exemplo, ó, no e-mail, você vai perceber muito bem também que a gente, né, pessoal, recebeu aqui o e-mail de depósito da Baires. Tá aqui, ó. Depósito realizado com sucesso 13USDT. O aplicativo tá funcionando. O link vai estar na descrição. Se você gostou, quero te fazer um mega convite especial. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima oportunidade. Fui! 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 O que é o que é o que é?